Você falou, parou no Obamacare, eu acho. Fala, Oliveira. Turista que compra seguro-saúde do Obamacare sem subsídio pode dar problema em mudar de status para o F1 ou em processo imigratório no futuro? Turista ou estudante? Turista. Tá, turista. Normalmente, o turista está aqui temporariamente. Ele não está aqui por um período mais prolongado. Então, ele não qualificaria para comprar o Obamacare. Por outro lado, se ele aderiu ao Obamacare sem nenhum subsídio, em teoria, não vejo maldade no ato dele. Mas acho que ele não vai conseguir passar no sistema do Obamacare, porque não vai conseguir verificar a situação imigratória dele. É essa a restrição. Mas se fez... Para responder o menino aqui, que é o Luiz eleitor. Mas se fez... Dá problema ou não? Paguei à vista, não pedi nada para ninguém. Paguei para eu estar segurado enquanto estou aqui turistando. Não, não interferiu com as atividades imigratórias dele. Se ele está aqui de turista, ele pagou um Obamacare, podendo ou não podendo, foi aceito, e ele usa só cobertura para atendimento de saúde, atendimento de saúde não quer dizer que ele está trabalhando. Ele pagou o valor cheio, ele vai ter os co-payments que ele tem que fazer e tudo. Então, ele está gastando dinheiro com isso. Ele não está tirando nada do governo. E, por outro lado, o governo até incentiva as pessoas a entrarem no Obamacare, porque aumenta o pool de candidatos aplicando, de participantes do programa. Então, isso torna mais viável o programa ir para frente. E aí